Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Na tarde da terça-feira, 19 de outubro, alunos de diversas escolas do município apresentaram na Escola Marta Pereira Barbosa os trabalhos da Feira Científica e Cultural. O tema deste ano é o meio ambiente. Os diversos trabalhos apresentados mostram como a educação infantil pode desenvolver adultos mais conscientes com o tema da preservação ambiental e a construção de um mundo melhor. Os alunos puderam também se divertir e aprender com a peça de teatro João Giló. Já durante a noite, o Cinema Solidário arrecadou alimentos para serem doados e emocionou o público com o filme O Pequeno Príncipe. Nesta quarta-feira, a programação traz a apresentação de teatro de bonecos de pau com o grupo Divina Comédia e palestra para os pais e comunidade com Daniel Guimarães. Música